Fala com o pai, caralho, o pai quer dançada de funk, oi, caralho Oi, então tá bom na bunda dela? Faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, meu filho de mal GLM falando, me deixa pra dentro pra O Alber, o Alber, o Alber, nós que cinco vezes Vem tacando geneta, vem tacando buzita Caralho, joga em cima da mesa, vai Vem tacando geneta, vem roçando buzita Tão tacando geneta, tão roçando buzita Vem perlena pra Guaruj, vem pera Tamo Sede, Tamo Sede, Calda, pocí, pô, da pinga Tamo Sede, Totam Sede, calda, pocí, pô, da pinga Domingo, 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 Domingo. Domingo, Domingo, Domingo. Domingo, Domingo.